Salve! A natureza! Hoje será muito especial na casa de um dos maiores treinadores de animais do Brasil, Gilberto Miranda. Só que a gente ainda vai acompanhar a visita de uma família, uma família muito especial também, do nosso amigo Rafa Fortino. Então, chega de papo que eu vou correr aqui, que eu tô atrasado, né, pra variar. Vamos embora. Vai, 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 põe a vinheta, porra! Cheguei aqui, conseguindo me atrasar tanto. Tá aqui que vai com a gente também ele. Talvez você conheça esse cara, do canal Amada Foca. Lucas Padovanho estudou comigo, no colégio Johann Gauss lá. Grande prazer. Estão aqui os avós do Rafa também, que não sabem o que a gente vai encontrar lá. Olha, mistério! Mistério, mistério! Safadinho! Estamos aí esperando o senhor Rafael, né, cadê? Chegamos, estão pintando os recintos aqui. Olha, galera! Tá chegando ali. Tentando me atropelar aqui, tá vendo? Olha lá! Depois vai ter que me pagar ali no Einstein, hein, rapá? Pessoal chegando ali também. Ele pensou que era um só, toca de novo! Fecharam o portão ali. Vem cá que eu vou mostrar pra vocês agora. Vocês já devem saber aí, quem me acompanha já sabe que bicho que é. Mas hoje eles estão bem pertinho, porque o recinto deles está em reforma. Então eles estão aqui no cambiamento. Vamos conhecer aqui o cambiamento. Oi, Tom! Tudo bem com você? Oi, princesa! Ó, aqui tá aqui a comida do tigre, né, pessoal? Vamos alimentar com feno aqui. Aí, ó! Ó o momento! Os caras só vêm a fazer pro Insta. Vamos alimentar os tigres agora. Fala rápido! Três pratos de trigo pra três tigres. Três pratos de trigo pra três tigres. É isso aí! Eu não preciso falar mais nada, né? Estamos indo ali alimentar os bichos agora. Foto, Fafa! Foto, Fafa! Peraí, 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 Rafa! Peraí! Sorri pra foto, Safa! Agora o pessoal tá aqui já interagindo. Todo mundo já foi, já recebeu as recomendações pra que a gente consiga fazer essa interação sempre sem nenhum risco, respeitando sempre bastante esses animais. Então, vamos aproveitar agora. O pessoal aqui tá louco pra curtir essa experiência única! O gato também tá comendo. Dá pra fazer um exercício ainda na hora de alimentar o animal. E é uma forma de condicionamento também. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu nunca pensei que eu teria na minha mão na minha vida num dia quando eu comecei a gravar vídeo lá em dois mil e sei lá quando. Rola, rola. Não, esse é o especialista aqui. Você já sabia que você ia ter na mão. Não, veterinário de exóticos aí. Cuida da rola e é ele. É verdade. Cuido mesmo e tenho duas em casa. Rola diamante, né? Casal de rola. A rola dele vale muito. É diamante, ó. Ali o Tom pediu pra ver minha rola um dia também. É verdade, não é? Vou falar o quê? É pequena. E são duas. É igual de... É pra compensar. É igual de cobra. Bom, voltando, olha aqui. Dá uma olhada, cara. Isso é baba de tigre na minha mão. Fala sério. Isso é... Essa é uma baba de privilégio, não é mesmo? Olha o cabo de guerra aqui, pessoal. Fala sério. 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 selvagem aqui. adultos e crianças. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Fala sério. não. Eles já estão bem ferrados na natureza. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar a sua curtida. Acompanhe a mesma versão no canal do Rafa Boon Animals. No meu teve alimentação dos tigres com 10 mil. O seu tá chegando a 20 mil agora. Tá chegando a 20 mil. Nada mais justo também. Exato. Do que fazer esse evento aqui pra poder celebrar, né? É isso aí. Que não é fácil, né? É isso aí. Parabéns pra nós. Valeu, mano. E continue acompanhando aí os nossos canais. Salve a natureza. 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 Tchau.